E você, ficou com dúvidas depois do trailer de Capitão América, Admirável Mundo Novo? Não se preocupe, todas as respostas estarão depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, valeu mesmo passar esses minutos aqui comigo, não vai embora sem deixar um comentário, um like no comentário, o comentário do like. É muito importante pra você receber conteúdo aqui do canal, o algoritmo vai detectar que você tá interagindo com o canal e que você quer receber mais conteúdo, então, pra receber tudo, quatro coisas, são três vídeos por dia, sete dias por semana, tem que interagir. Pode deixar like, pode inscrever, pode ativar sininho, pode virar membro, valeu demais, o que você quiser é muito importante pra manter o canal sempre com o seu público inteirado das atualizações. Mas vamos falar de Capitão América, Admirável Mundo Novo? Trailer saiu hoje, tá bombando, uma surpresa pra muita gente que não tava levando muita fé no filme, é um trailer que transparece um thriller político, que parece que vai ter muita espionagem, muitas questões mundiais ali, reais, acontecendo. Resta saber se o filme vai virar uma invasão secreta ou vai virar um sonado invernal, né? A gente torce pra que vire um sonado invernal. E algumas perguntas surgiram. A primeira delas é, Presidente Ross, qual é do Presidente Ross? O trailer deixa claro que o Presidente Ross quer transformar o Capitão América em um operativo americano, em alguém ligado ao Departamento de Estado, pra resolver treta dos Estados Unidos no mundo. E é algo que o Steve Rogers não queria. Tanto é que Guerra Civil foi sobre isso. E quem tava do lado do Steve Rogers na Guerra Civil, foi até preso por causa disso, é o Sam Wilson. Então eu acho que o Ross, ele deve ter trocado de ator, ele esqueceu o que aconteceu. Tô até tentando ali chugar gelo. Porque o Sam Wilson jamais vai concordar em ser um cachorrinho, ficar na coleira do Presidente. Embora ele faça algum serviço pros Estados Unidos, sim. Porque a galera da CinemaCon disse que o Capitão América fez um serviço pros Estados Unidos recuperando no Japão um material misterioso. Um metal misterioso. Que tão dizendo que é adamantium. E que a gente vai falar de adamantium daqui a pouco também. Então é algo ali que já liga o Capitão América em ações além mares nos Estados Unidos. O Presidente Ross tirou o bigode pra ganhar a eleição. Ele ganhou do Presidente Hidson. Se o Presidente Hidson não morreu, e o funeral é dele, alguma coisa aconteceu. O Presidente Hidson lá de invasão secreta falou vou acabar com todos os escru. E os eleitores falaram assim, vai tomar banho. Quero saber de escru, não. Eu fico curioso como o Capitão América, que é a admirável mundo todo, vai se relacionar com a invasão secreta. Porque nós temos uma crise com alienígenas que se passam com pessoas. Não é possível que todo mundo vai ignorar que isso aconteceu. Pode até ser que ignore, porque ninguém viu a invasão secreta. Talvez a Marvel vire e fale assim, ah cara, ninguém vai lembrar disso não, deixa pra lá. Ou talvez não. Uma palavrinha ou outra ali, uma frase, consiga dar uma resposta crível sobre o que aconteceu nessa mudança de poder nos Estados Unidos. Sai o Presidente Hidson, entra o Presidente Ross. Os Coadjuvantes. Nós temos o Falcão, o Novo Falcão, Roaquin Torres, que recuperou as asas do Falcão Antigas e agora é o Novo Falcão. Nós temos o Isaiah Bradley, que parece que se tornou um assassino de controle remoto. Parece que toca uma música lá naquela reunião com o Presidente. E ele pira, quer matar o Presidente. Então é uma coisa meio soldado invernal também. Parece que a galera do Projeto Super Soldado ficou meio com essa nóia. Eles conseguem ser ativados à distância pra fazer serviços sujos. e temos também a Ruth, a Sabra, que aparece no trailer e que eu acho que vai perder muito da essência da personagem original dos quadrinhos. Porque os quadrinhos é uma Capitão América de Israel, né, cara? Israel hoje em dia tá numa situação delicada na opinião pública. Então se ela for uma bandeira de Israel vai dar ruim e se ela não for uma bandeira de Israel vai dar ruim também. Então a personagem aqui vai, eu acho que vai ficar bem no... bem sutil o fato dela ser uma agente secreta de Israel. Temos também vilões. Vamos para os vilões. O líder. A gente não consegue ver exatamente o líder no trailer mas nós temos algumas indicações que ele está por ali. Não só o laboratório que ele usa pra fazer esses experimentos mas uma figura de costa, de chapéu. Pode ser que o líder apareça em alguns pontos ali e dizem que até o surto do Isaiah Bradley é uma das ações do líder pra desestabilizar o presidente o líder vai ser o responsável pelo Hulk Vermelho no futuro. Então vamos ver o que vai dar a partir daí. Temos o Giancarlo Esposito que até o momento é George Washington Bridge que aparece lá no trailer em vários momentos. Ele gravou recentemente aquelas cenas. Eu acho que vai ser tipo o primeiro boss, sabe? Algo pra distrair o Capitão América no início até o grande vilão que é o líder e o Hulk Vermelho aparecerem. Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho aparece no final do trailer. Muita gente me perguntou qual é a necessidade de mostrar o Hulk Vermelho. A necessidade de mostrar o Hulk Vermelho é que ele já tinha vazado. Vazou naquela jaqueta a mão segurando o escudo que até virou um pôster oficial e vazou no McDonald's. Não fazia sentido esconder o Hulk Vermelho mais. Eu acho que talvez ele não estivesse no primeiro trailer se não fosse esses dois vazamentos. Como vazou a galera já sabia tem que entregar logo. Aparece no finalzinho bem discretamente e agora tem uma dúvida que eu tenho que é a seguinte será que a a identidade do Hulk Vermelho vai permanecer em em segredo? Porque o cara é o presidente o cara vira o Hulk Vermelho o cara destrói a Casa Branca o cara não pode ser presidente mais a menos que o presidente morra que o Harrison Ford faça só esse filme. Nos quadrinhos do Hulk Vermelho a identidade dele ficou em suspense algum tempo. Então até que ele perdeu o bigode né porque pô se o Hulk Vermelho aparecesse de bigode já era o segredo. Todo mundo ia olhar e falar assim pô você é o General Ross. Então eles tiravam o bigode do Hulk Vermelho para manter essa identidade em segredo só foi revelado mais tarde. Talvez eles repitam isso no filme. E o Hulk Vermelho apareça mas ninguém faça a conexão que a aparência dele não seja muito Harrison Fordiana. pode ser, pode ser pode ser que vá por aí. E finalmente Tiamut o celestial petrificado no meio do oceano. Que é uma coisa que a Marvel nunca falou mais sobre isso. E a gente está na expectativa de solucionar de ter algum efeito. Porque que tem um deus de pedra no meio do mar. Parece que vão resolver. Essa historiezinha do Adamant que eu falei no início do vídeo talvez esteja relacionada ao Tiamut realmente ele tenha se transformado em Adamantium. E esse metal que absorve radiação seja importante para o projeto do Hulk que envolve radiação gama. E é por isso que o General Ross está de olho no Adamantium. Também para as implicações civis e militares que o metal possa ter. A gente sabe que é o metal mais resistente do mundo no universo Marvel. E aí nós temos o Tiamut lá. Algumas cenas do trailer sugerem que o Falcão e o Capitão América estão no local. Dá para ver algumas partes de pedra que você consegue identificar como o Tiamut. Ele está usando aquele traje com o capacete que fica o Capitão América supersônico e alguns aviões caça e tal. Então está havendo realmente uma queda de braço mundial sobre quem vai ficar com o Tiamut. Isso pode ser também algo muito bem trabalhado no filme trazendo toda essa questão da intriga internacional da diplomacia que sempre é uma boa fonte de histórias no universo Marvel. É claramente um filme que vem da tradição do Soldado Invernal quer ser Soldado Invernal e repetindo eu espero que nós transforme em invasão secreta que eu não me não me surpreenderia se invasão secreta nem ao menos ser citado nesse filme tamanho é o desgosto tamanho é o fracasso que a série foi considerada mas eu quero saber de você agora que perguntas você tem sobre esse trailer e me ajuda a responder aqui embaixo quem perguntar e eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu estou de volta com mais um assunto da cultura pop depois da vieta vão aparecer opções no canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau Tchau